A solicitação de reaplicação de prova deve ser feita entre os dias 11 e 15 de novembro na página enem.inep.gov.br barra participante em casos de doença infecciosa ou problemas de logística. Na justificativa para a doença, é preciso apresentar um comprovante com o CID e a assinatura de um profissional da saúde. Já em relação aos problemas de logística, o INEP entende que as seguintes situações serão reconhecidas. Candidatos que tenham sido prejudicados pela distância do local da prova em relação à sua residência por um erro do INEP. É considerado erro se a escola estiver acima de 30 quilômetros de distância da residência do participante. Desastres naturais, falta de energia elétrica no local de prova, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que usa leitor de tela e erro de execução de procedimento durante a aplicação do exame. Quem perdeu a primeira prova ainda vai poder comparecer no segundo dia do Enem, em 10 de novembro. A reaplicação das provas será feita nos dias 10 e 11 de dezembro, apenas para quem deixou de comparecer no dia justificado. A reaplicação das provas será feita nos dias 10 e 11 de dezembro.